Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos compartilhar com vocês 5 factos super curiosos sobre 5 países incríveis. Preparem-se para ficar surpreendidos e divirtam-se com essas informações que talvez vocês não conheçam, cortesia do meu amigo Miguel Salazar. Facto 1 Japão Vocês sabiam que no Japão existe uma ilha onde vivem mais gatos do que pessoas? Isso mesmo, na ilha de Tashirojima, os gatinhos são tratados como verdadeiros reis. Os habitantes acreditam que eles trazem sorte e fortuna, então a ilha se tornou um verdadeiro paraíso para os amantes dos felinos. Quem aí já quer visitar? Facto 2 Austrália A Austrália, além de ser famosa por suas paisagens deslumbrantes e animais exóticos, você sabia que lá existe uma árvore chamada jimpe-jimpe, que é considerada a planta mais perigosa do mundo. Ela possui folhas cobertas por pelos venenosos que causam uma dor intensa e duradoura. É melhor evitar abraços nessa árvore. Facto 3 Canadá Agora vamos para o Canadá, um país de paisagens incríveis e muita neve. Mas vocês sabiam que o Canadá possui a maior costa do mundo? Com mais de 202.080 quilômetros de litoral, supera qualquer outro país em extensão de praias, fiordes e penínsulas. Que maravilha, não é mesmo? Facto 4 Brasil O nosso querido Brasil também tem seus factos curiosos. Sabiam que a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, realiza a segunda maior festa de Oktoberfest do mundo? Inspirada na tradicional festa alemã, a Oktoberfest de Blumenau atrai milhares de pessoas todos os anos, com muita música, dança e, é claro, cerveja. Vamos brindar a essa diversão? Facto 5 Egito Por último, mas definitivamente não menos importante, vamos para o Egito. Todos conhecemos as pirâmides icônicas, mas você sabia que antigamente as barbas eram um sinal de status no Egito? Sim, até mesmo as estátuas dos faraós tinham barbas postiças. Imagine a quantidade de trabalho para manter tudo isso no lugar, não é mesmo? E aí, pessoal? O que acharam desses factos super curiosos sobre esses países incríveis? Se vocês querem continuar descobrindo mais sobre o mundo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento!